Música Atenção eleitor, o prazo está se esgotando e você deve fazer o recadastramento na justiça eleitoral até o dia 21 de março, garantindo assim o seu voto nas próximas eleições. Se for atingido a meta mínima de eleitores, aqueles que não comparecerem e fizerem a revisão poderão ter seus títulos cancelados, gerando pendência não só na justiça eleitoral, mas também em outros órgãos. Biometria é você votar através das digitais e não correr o risco de outra pessoa se apresentar com a sua documentação para votar no dia da eleição. Lembre-se que você deve levar um documento de identificação oficial, comprovante de residência e título de eleitor se houver. Já se você é maior de 18 anos e vai votar pela primeira vez, leve também a quitação com o serviço militar. Nós estamos fazendo nas cinco zonas eleitorais de João Pessoa. Significa dizer que toda João Pessoa, com aproximadamente 480 mil eleitores, já se aproximando de 500 mil, meio milhão, é muita gente. Então nós estamos fazendo em toda João Pessoa, que corresponde a cinco zonas eleitorais. Em Campina Grande, nós estamos fazendo em toda Campina Grande, que são quatro zonas, envolvendo outros municípios, como por exemplo, Massaranduba, Lagoa Seca e Boa Vista. E nas zonas do interior também, como Mamanguape tem vários municípios, Piancó tem vários municípios e Caixara tem vários municípios. Então, quando nós fazemos nas zonas, abrange todos os municípios daquela circunscrição. É uma identificação melhor das pessoas que estão votando, para não haver assim, tipo de fraude, essas coisas, eu entendo que seja isso. A senhora já fez o seu cadastro biométrico? Já fiz, já fiz, há uns três meses atrás. Bom, é um cadastro que torna cada vez mais seguro a questão da eleição, para que outra pessoa não se passe pela gente. A eleição, no dia em que se realiza, é muito mais rápida e com muito mais segurança. Porque no lugar do eleitor se apresentar ao presidente da mesa eleitoral, ele digitalizar o número do título, localizar no caderno, na folha de votação física, em papel, ele simplesmente, o eleitor coloca a impressão digital e a urna eletrônica abre. E é uma certeza que é ele próprio. Ninguém com a impressão digital pode se passar por outro. Nenhuma pessoa pode votar no seu lugar. Você exerce sua cidadania sem ninguém atrapalhar, sem ninguém se aproveitar, né? Porque a gente vê que hoje em dia até os mortos votam, não é isso? O eleitor poderá fazer o cadastramento em João Pessoa, na central de atendimento ao eleitor, na rua Odom Bezerra, número 309, Tambiá. Também na sede do TREPB, a Avenida Princesa Isabel, número 201 Centro, e no núcleo de apoio às urnas, Nato, na Avenida Hilton Souto Maior, principal do bairro José Américo, bem como na Casa da Cidadania de Manaíra, no Manaíra Shopping, de segunda a sexta, das oito da manhã às seis da noite. No bairro de Mangabeira, na Casa da Cidadania, rua Elias Pereira de Araújo, sem número, ao lado do Mercado Público, das oito às cinco e meia da tarde. Ainda na subprefeitura de Mangabeira, a rua Coronel Benvenuto Gonçalves, número 272, de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. No Procon Estadual, no Parque Solão de Lucena, entre uma às cinco da tarde. Já em Campina Grande, no Fórum Eleitoral, a rua Rio Grande do Sul, sem número, Liberdade, e no Museu Vivo da Ciência e Tecnologia, no Largo do Açude Novo, sem número, Centro, de segunda a sexta-feira, sempre das oito da manhã às seis da noite. O prazo limite e final para o recadastramento biométrico é 21 de março. Por isso, nós que queremos dar conforto e um atendimento bom, em todos os locais de atendimento tem auditório, o eleitor fica sentado, tem ar-condicionado. Como a nossa meta é atender bem ao povo, em especial ao cidadão, todo eleitor é cidadão e só é cidadão quem é eleitor, nós queremos que venham antes do dia 21 de março. Se você não se recadastrar até o dia 21 de março deste ano, poderá ter o seu título cancelado e ficará impedido de realizar concurso para o serviço público e ainda não poderá tirar o seu passaporte. O recadastramento eleitoral é rápido e simples. Em poucos minutos, você estará em dia com a Justiça Eleitoral. Foi rápido, não demorou nada não. Eu agendei, cheguei e fiz rapidinho. Eu gostaria de agradecer a todos os servidores que se envolveram fazendo a biometria, fazendo a coleta dos dados. E também aos eleitores da Paraíba, que tenham comparecido e desejando que façam o seu título de eleitor dentro dos prazos legais até o dia 21 de março, para que tenham uma feliz eleição que neste ano de 2014 será no dia 5 de outubro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho